Paragundeira Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, não só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Eu me deixo assim Que alegre o meu viver Sabo, beira, ye 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 Eita, eita Mulher macho, senhor Eita, eita Mulher macho, senhor Quando a lama virou peca E manda a cabeça, senhor Quando em Riva San Sene Bateu a sanção do mundo Foi aí que eu fui-me embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra te ver, menina Paraíba 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 masculina, mulher macho se ensinou Eita, eita, mulher macho se ensinou Eita, eita, mulher macho se ensinou Eu e você, no mundo da lua de mel Você e eu, voando no sétimo céu Vou ter tudo ver, a gente não quer macho se ensinou Aconteceu, eu quero de novo Quero você, ainda que faça eu chorar Quero você, sorrindo, querendo ficar Oh, dá pra sentir, o teu coração bater no meu Dá pra saber, aonde esse amor vai te ajudar Pois quem tem amor, pode ir ou chorar Pois quem tem amor, pode ir ou chorar Quem tem amor, pode ir ou chorar Pois quem tem amor, pode ir ou chorar Eu e você, no mundo da lua de mel Você e eu, voando no sétimo céu Vou ter tudo ver, a gente não quer macho se ensinou Eu e você, no mundo da lua de mel Quem tem amor, pode ir ou chorar Quem tem amor, pode ir ou chorar Pois quem tem amor, pode ir ou chorar Descobriu o cangaço com liberdade Descobri o cangaço com liberdade Descobri a cidade da natureza Descobri a beleza dessa mulher Descobri o que der boniteza Descobri o cangaço com liberdade 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 Quando vieres, errou, errou Quando vieres, errou, errou